Fala galerinha do canal, galera, olha uma opção interessante aqui de 2009, Fox Extreme, a gente conhece os X-Frame Fox, as versões mais novas, os últimos Fox, mas poucos se lembram dessa versão da primeira geração do Fox, tem detalhinhos diferentes aí, motor 1.6, vamos conversar sobre essa opção da Volks hoje no mercado de usados, é um carro raro, já adianto para vocês hoje em dia, vamos lá. Então galera, estamos aqui com o Fox Extreme na sua primeira geração, a Fox posteriormente no fim da carreira do Fox no Brasil, trouxe essa designação Extreme como uma versão definitiva, mas inicialmente poucos se lembram, até porque esse modelo Fox Extreme foram feitas, se não me engano, apenas 5 mil unidades nessa versão 2009, tá? Cartei uns detalhinhos que a gente vai ver. Nessa época sim, era uma série especial, a Volks quis dar aí, na despedida dessa primeira geração, né? Essa que tem esse farol maior, com dupla parábola, né? Ela quis dar uma melhorada, talvez aí para desovar as últimas unidades, tá? Fez um visual diferente, rodas exclusivas, a gente vai estar vendo, uma série especial. E antes da gente conversar sobre ele, nós vamos já pedir para vocês, dar aquela força multicar veículos aqui de Cataguás, na zona da Mata Mineira, galera. Dando uma força também para o canal, juntamente aí com a Auto Estilo, temos muitos parceiros aqui na zona da Mata Mineira, tá aí o Instagram dos caras, se inscreva no nosso canal também, compartilhe com os amigos, dê aquela força. Vamos ver as imagens dele aí e a gente volta para conversar sobre essa série especial do Fox. E aí 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 Então, galera, estamos de volta, tá? Inicialmente, o que a gente vê de diferente nesse Fox, né? Ele é 2009, motor 1.6, vamos falar primeiro do visual, tá? A Fox deixou ele, quis dar uma apimentada no visual dele, que já estava sendo trocado pela segunda geração da segunda geração da segunda geração, que todos nós conhecemos, né? A partir, se eu não me engano, já do ano seguinte, 2010. Então, ela colocou faróis de máscara negra, nesse modelo aqui tem faróis de neblina, tá? Rodas, rodas Aero 15, com desenho diferenciado, tá? Olha que legal Uma série especial, né? Também trouxe esses adesivos que ligavam o farol de máscara negra até o início da porta, tá? Diferente Um pouco extravagante, mas deu aquele charme diferenciado, tá? No mais, galera, por fora você vai ver também esse aerofólio, tá? E sensores de estacionamento e a designação Fox Extreme, aqui embaixo do logo, com mais um adesivo, né? Na parte inferior do porta-malas, ou seja, né? Ela deixou um Fox mais exclusivo e limitou a sua produção em 5 mil unidades Também temos aqui, ó, uma saída de escape maior, que dá um ar esportivo ao carro Outra alteração que a gente vê também aqui é a grade nesse preto fosco, tá? Com esse nariz aqui mais alongado, tá? Foi mais uma mudança Na época, a Vox anunciou esse Fox, né? De 5 mil unidades como um Fox tunado de fábrica, né? Exageros à parte, né? Ele tem realmente esses itens exclusivos Manteve os retrovisores pintados na cor do carro Ainda tem mais uma da Raposinha aqui, ó Depois apareceu nas versões Cross Fox, tá? Esse carro tem um motor 1.6, tradicional, EA111 A diferença tá aí Esse Fox de 2009, galera, com motorização 1.6 A Vox fez a sua primeira alteração, depois de receber algumas críticas aí Com relação à lubrificação, com relação à pouca potência final Esses modelos 2009, e inclui-se o modelo X-Frame, tá? A Vox alongou o câmbio, alongou a terceira, a quarta, a quinta marcha Deixando o carro mais econômico, o carro mais linear Então esse motor é a 111, né? Como teve algumas críticas, principalmente nos Gol 1.0, tá? A Vox deu essa melhorada Você vai ver que esse motor tem um desempenho, principalmente de final Melhor do que as versões que o sucederam E aqui dentro, galera, né? Essa primeira geração do Fox A Vox preferiu deixar investir na simplicidade Já que em primeiro momento ele seria o sucessor do Gol Mas no caso desse Fox Nessa versão X-Frame, a Vox deu uma acrescentada Bancos exclusivos com essa raposinha aqui Símbolo Fox, tá vendo aqui? Vamos ver Aqui, ó, a raposinha Exclusivo, com costuras avermelhadas Um tom acinzentado Outra característica diferente do carro É o teto todo na temática escura O câmbio com essa manopla prateada Aqui, mostradores acinzentados E esse Fox aqui tem como característica principal O aproveitamento de espaço Como todo Fox aí, galera Inclusive, vou falar pra vocês aí Acompanhe Temos os X-Frame, geração nova Temos todos os tipos de Fox Se você possa imaginar aí no canal Confira aí na nossa playlist No link da descrição Todas as opções pra você Aí, CrossFox Tudo quanto há E essa geração aqui Como eu falei pra vocês, ó Tem essa característica de Bom aproveitamento de espaço, né Apesar do painel simples Com mostradores simples Contagiro pequeno, tá Basicamente é o painel do Gol G4 Evidentemente, essa tela LCD aqui Foi colocada pelo antigo proprietário Mas ele até tampa aqui, ó O designio Fox X-Frame Também aqui O carro tem maçanetas também prateadas Né E um aproveitamento de espaço Onde você olha tem um porta-objetos Isso aqui Aqui Se estende aqui Embaixo do carro Que acho que depois ela tirou Tem até os papéis aqui, ó Os documentos do carro Esse gaveteiro aqui Que é de um muito legal Ar-condicionado analógico padrão O câmbio dele É o câmbio Volkswagen, né Maravilhoso Como sempre Em qualquer versão Seja de Polo De Fox Melhor ainda É o MQ200 Né Esse câmbio aqui Na minha opinião É o melhor do mercado Pedaleiras em alumínio também São exclusivas Desse modelo, tá Que a Volkswagen Utilizou Dá um charme especial Uma esportividade especial O carro tem vida elétrica Com a opção One Touch Para motorista E passageiro lateral Atrás Você vai ter que ficar segurando Mas também tem vidros elétricos Travas elétricas Tá A forração aqui é simples Do mesmo Do mesmo Fox padrão Na época, tá Basicamente É tudo plástico Tá Aí galera Esse é o Fox Extreme Edição limitada 5 mil unidades Hoje esse modelo aqui Podemos dizer Que é bem raro, tá Quando chegou na loja Que eu pedi o Bruno Para filmar ele Que eu não poderia Deixar passar Né É Esse carro Que é diferente Para vocês Outra característica Interessante galera É a questão Do espaço Do carro Como eu disse Para vocês O aproveitamento O carro tem pedaleiras Ali O carro tem Adesivos laterais Ali na entrada Além das pedaleiras De alumínio De alumínio Esses adesivos Aqui Fox Extreme Olha a característica dele Que eu acho legal O banco está todo Para trás Todo Para trás Eu tenho 1,90 E ainda sobra Espaço Para o joelho É um show Né galera O Fox O Fox tem uma característica De ter um teto Mais alto Esse modelo aqui Em 2009 Ainda tinha Os encostos Apenas laterais Cinto do meio Apenas a cintura Mas um aproveitamento De espaço Tanto no alto Quanto para as pernas Que você vai se surpreender Apesar do carro Ter um porta-malas Menor De 280 litros A Fox fez questão De melhorar O espaço interno Mas Não tem segredo Né galera Uma plataforma Do Polo É uma plataforma De um carro pequeno Então não tem como Ter muito espaço interno E muito espaço traseiro O porta-malas Está dentro da média Dos carros pequenos Mas fica devendo Mas em questão De aproveitamento De espaço Você vai ter Um excelente produto Tá aí galera Esse é o Fox Xtreme Edição limitada 5 mil unidades Modelo 2009 1.6 Carro é raro Galera Você vai identificar ele Como eu disse para vocês Principalmente nesse adesivo Lateral aqui As lojas exclusivas E se você tiver interesse Nesse ou mais carros Está aqui na Multicarveículos Tá Na zona da Mata Mineira Em Cataguases A empresa que apoia o canal A empresa que apoia o canal Juntamente aí Confere aí Confere aí na nossa playlist Até a próxima Até a próxima Até a próxima Até a próxima